Tá ligado? Eu nem desdobrei ele ainda, vai ser desdobrado em primeira mão pra vocês Tá ligado? Aí ele tem esse bagulho aqui na frente, né? Não tem nada demais, é preto Inclusive tá cheirando a loja, eu acho que eu não vou nem usar Eu não sei nem como é que lava essa porra E aqui atrás, tá ligado? Não, bonito tem, mano, não tem como não ser bonito esse moletom Vai tomar no cu, velho Ele é bonito pra caralho Eu lembrei até dos cavalinhos quando eu vi essas montanhas aqui, essas paradas Mano, esse moletom, compra uma moto, não tô zoando Zero quilômetro, zero É, compra uma moto zero Muito bonito, não, tecido bom, não tem nem o que falar das paradas, né? É caro, é da hora É uma parada chique que eu tenho pra usar Chique, chique, né? No nível assim, no nível, né? É tipo uma NFT Aí o cara falou, então, esses moletom, essas paradas são boas que você tá comprando Você não tá comprando uma peça que todo mundo vai ter É uma peça que eles fazem, produz um pouco e é edição limitada Nem todo mundo tem, tá ligado? Já acertaram o preço no chat aí, mano Já acertaram o preço no chat E aí, bacana, né? Comprei o moletom, comprei o chinelo Aí chegou a hora de pagar A hora de pagar é que foi mais complicada É por isso que eu amo o Itaú Vou falar porque que eu amo o Itaú Porque eu tô com um gerente que ele me responde Eu tô com um gerente que ele me responde